Salve galera, eu sou o Nilo e você está no canal Nilo Bike Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, galera Estamos aqui em Torrion, chegamos a Torrion graças a Deus, depois de 12 horas no primeiro trem, 14 no segundo Meu amigo foi bravo, viu velho, mas aí chegamos graças a Deus Foi bravo porque você, é muito frio cara, tem que estar preparado mano, tem que estar preparado Eu a minha ideia era ter pegado um cobertor lá na casa da imigração, só que eu nem cheguei nem a entrar Então eu fui do jeito que eu estava cara, mas graças a Deus encontrei uns amigos aqui Contei um grupo com quem eu estou vindo desde então e o grupo é mútuo, se ajuda um com o outro Um tem comida, o outro não tem, o outro vem Estávamos em Torrion, pagamos um táxi aqui para Gomes Palácio E daqui de Gomes, chegamos em Torrion, pegamos um táxi para Gomes Palácio O local onde se pega o trem, aqui saem vários trens para tudo que é lugar Fiz amizade aqui com uma galera, vamos daqui galera Aqui galera, essa aqui é a minha família aqui, são venezuelanos Essa aqui ó, amigona, amigona, os filhos dele, esse aqui também amigão, venezuelano Esse venezuelano aqui morou no Brasil 8 anos, é o cara, desde então eu estou tentando falar português Alguém para conversar em português e ele fala muito bem, quando ele falou eu falei, tu é brasileiro cara? Não, estou venezuelano, mas eu morei 8 anos no Brasil, então estou com essa galera aí, o John John, qual seu nome? Alessander Alessander Zé Simar Zé Simar Zé Simar Zé Simar Zé Simar e os filhos deles, ó Como? Matias Ó, Matias A Camila A Camila Então galera, essa aí é a família aí que eu fiz aqui, desde o dia que eu cheguei lá na casa da imigração Então essa é a galera aí que eu estou aqui, a galera que formou uma família que estamos seguindo aí Já deu tudo certo, fé em Deus para os Estados Unidos Bem, vou ficando por aqui para o fim de não ficar muito longo e agradecer as palavras que vocês estão mandando aí para mim As orações, as boas energias, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado pelo Pix galera Ó, tem me ajudado muito e as palavras, ó, sem palavras para vocês, muito obrigado Deus abençoe, já chegamos lá, já chegamos, fé em Deus, valeu? Galera, então é isso aí, vamos que vamos, eu vou gravando o vídeo aqui para não ficar muito longo o vídeo aí, a gente vai te falando aí, valeu? Vamos que vamos, porque tem chão e até o próximo vídeo, valeu galera? É Valeu galera, estamos aqui em Gomes Palácio, em Torrion, ó, é aqui que a gente vai pegar o trem Olha lá, ó, se eu não me engano esse aí é o nosso trem Olha a galera aí, ó, estou te esperando o trem aí, tá vendo? É, se ele parar, nós sobe Se ele parar, nós sobe galera Olha o salzão que tá, ó Olha o salzão que tá, ó Valeu galera, vamos que vamos Que tem chão Já deu certo, fé em Deus, vamos que vamos Valeu Oi galera, já estamos na Vabesta Seguindo aqui o nosso rumo, olha só, olha só como o meu beijo tá tudo Aqui, ó, tá vendo? Rachou tudo por causa do frio, cara Mas hoje, hoje, hoje eu tô preparado Ó, ó, ó Pode ver o frio que vier hoje que ó Hoje não tem não, meu irmão Hoje eu tô preparado, a galera, aí eu vou mudar aqui Ó, a galera aí, todo mundo em cima da Vabesta Sim, estamos se preparando, já já vai sair É... Olha o sol aí galera A gente vai viajar de noite Já são sete horas da noite aqui, ó Olha o pôr do sol, coisa linda Hoje nós pegamos um vagão Que a gente está no alto aqui Olha que beleza isso galera Pegamos a labesta sem resistência Nenhuma, graças a Deus Conseguimos chegar aqui E é isso aí, vamos que vamos Então é isso aí Vou fazer um vídeo menor aqui Para poder gravar aqui Que eu estou sem bateria, valeu galera Então é isso aí, agradecendo a todos Forte abraço, vamos que vamos porque tem chão Valeu E galera, estamos próximo a Ruares Sim, já chegamos aqui Próximo a Ruares Chegamos de madrugada no trem Da onde saímos ontem Da última cidade Eu postei no outro vídeo O nome agora, não lembro da cidade Que a gente saiu O trem não veio direto a Ruares Tivemos que descer antes Pegamos um táxi E viemos aqui para perto da fronteira Com o Ruares Estamos esperando E chegamos de madrugada ontem aqui Por isso dividimos todo mundo aqui Eu estou com uma família aqui De cinco pessoas venezuelanas Uma galera que eu fiz amizade aí Super do bem Galera super legal Show de bola Deus que botou eles na minha vida Porque eles sabem melhor do que eu Por onde passar Porque amigos, familiares Os parentes deles passaram E estão lá do outro lado E eles estão toda hora Em comunicação falando com eles Então eu encontrei as pessoas certas Nós dividimos a comida Nós dividimos tudo aqui Entendeu? Compramos, dividimos o táxi Dividimos o hotel Dividimos tudo Então, sabe? É Deus no comando Graças a Deus Deus tem abençoado E agora no momento Gordamos cedo Eles estão tentando apanhar o táxi lá fora Como eu não falo espanhol Então, pra mim convém ficar aqui Menos pessoas lá E menos perigo pra imigração nos pegar Então, vou mudar aqui galera Pegamos um quarto aqui Eles estavam assistindo aí Um desenho Ainda tá aí Eu tô mexendo no celular aqui Aí dividimos aqui Dividimos as camas aí Botamos aí no chão aí também Agora já arrumamos tudo pra sair Um banheiro aí na moral Tem um local aqui também pra lavar Essas coisas aí Dormimos aqui Botamos as coisas aí Fica muito legal Agora já estamos arrumando as coisas aí Pra sair Assim que chegar Assim que chegar um carro aí Que eles estão tentando pegar Aí a gente segue pra Juárez E de Juárez a gente pega outro carro Pra fronteira Tamo próximo galera Tamo próximo Deus no comando Deus no controle Estamos fazendo as coisas com calma Devagar Que vai dar certo Isso Nada de correria E também não dá pra ficar de bobeira aí No caminho Porque a imigração tá pegando E tá botando lá pra trás Então Chegamos até aqui Pra voltar pra trás Pô Não vai ser bom Então Já deu tudo certo Fé em Deus Então Vamos que vamos Que tem chão E até o próximo vídeo Valeu galera É isso aí Espero que na próxima Na próxima vez Não Até aqui Até Juárez A gente vai estar gravando Vídeo aí Falando aí Da caminhada aí Mas logo logo Vou estar gravando um vídeo Lá dentro Lá dos Estados Unidos Lá E a gente vai poder Tá festejando Eu vou poder estar Festejando junto com vocês aí Essa conquista Que agora em abril Tá fazendo sete meses Tá fazendo sete meses Desde que eu saí lá De João Pessoa Na Paraíba Pra chegar aqui Foi uma aventura e tanto Sabe Mas foi muito legal Isso aí dá um livro E é o que eu penso aqui Futuramente De escrever um livro aí Contar A minha trajetória De lá pra cá As pessoas que eu encontrei Deus abençoando Sabe Fazer uma Um livro aí E com certeza aí Deixa eu chegar lá Nos Estados Unidos Ir lá Arrumar um trabalho Ficar de boa E a gente vai pensar melhor Nisso aí Valeu galera É isso aí Vamos que vamos Porque tem chão E até o próximo vídeo Valeu Tamo aqui ó Nesse local Aqui parece até Local de Faroeste Cara Aqui cara Tudo parece Americano Olha só cara Coisa linda Olha aí Coisa show de bola De repente vocês Não entendem Aqui no vídeo Vamos daqui Vamos daqui Vamos daqui Mano Olha só Lá é a estrada Olha que coisa linda Brother Olha que coisa linda Aqui é um restaurante No meio aí Da via Aqui é uma rua Tem um hotel Tem um hotel aqui É nesse hotel Que a gente tá aí Nesse hotel aí Que a gente tá preparando Pra fazer A travessia Ali É um Ali É um posto de gasolina Ah Lá É outro local Pra comer Burritos Essa coisa E enfim Ali Tá vendo E Véio Ó Você tá vendo Esse aí Esse pôr do sol lindo Aí Você imagina o frio Que tá isso aqui Cara E daqui a pouco Vai esfriar mais ainda Porque tá Tá indo pra madruga Mas só que Toma no hotel Ó Muda aqui Cara Já temos dois dias Aqui no hotel O que acontece Esperar o melhor momento Pra atravessar Cara A A imigração Tá batendo Feio Batendo O que eu falo É Tá Tá correndo atrás Aí Não tô falando Que tá batendo Tô falando Que Tá pra lá E pra cá Então quem tiver De bobeira Aí Vai ficar Ó Roda devagar Aqui A galera Sempre pede Roda devagar Aí Nilão Roda devagar Aí Então Toma no México Aqui já tem Áries De Estados Unidos Já Pra falar a verdade E Ó o pôr do sol Que lindo ali Ó Eu tô indo ali Comprar alguma coisa No Oxford Pra comer Como eu falei Eu tô com uma família De venezuelano Aí Galera Gente boa Vé Mano Deus no controle Sabe por quê? Porque Eles têm informações De tudo Dos familiares Dos amigos Que passaram Falando com todo mundo Toda hora O negro já tá lá Nos Estados Unidos Falando Ó É por aqui É isso E aquilo Os familiares Os parentes deles Tão tudo lá E Cara Deus me botou na Sabe Junto com as pessoas Certas Cara Eu só tenho que agradecer Só agradecer a Deus Todos os dias Por me botar Pra pessoa certa Porque Eu saí da bicicleta Véi Eu tava sozinho Véi Então a melhor coisa Que tem a se fazer É se juntar com o grupo Porque o que acontece Há assaltos Sim Mano Parece que não Né Mas tem assaltos Corrupção E o caramba Aí de polícia Aí querendo te extorquir Então juntar com uma galera Aí pra você Não ser pego Pela imigração Não perder dinheiro E além de perder De ir pra imigração Hoje eu tô com os assaltantes Irmãos Então eu tenho que juntar Com uma galera Depois se soltar a bicicleta Tem que juntar com a galera E graças a Deus A galera que eu me juntei Tem muita informação boa Eu tô com eles aqui A hora que eles falarem Vamos avançar Já era Já temos tudo certo Já temos motorista Que vai levar a gente Pra fronteira Lá pro portão 36 Eu tô fazendo esse vídeo aqui Mas não tô postando agora não Só vou postar esse vídeo aí Depois que eu passar Então É O que acontece Já temos as pessoas certas Pra levar Só estamos pensando Só estamos esperando O horário certo A hora certa O momento certo Cara, atravessei Sete meses Como falei no outro vídeo Completou agora Sete meses de viagem Cara Eu tô olhando aqui Cara Que a imigração aqui Tá zoando toda hora Aqui onde eu tô Eu só vou ali rapidinho No Oxxo aqui Tem um Oxxo aqui Tá vendo Tem um Oxxo aqui Eu vou ali comprar alguma coisa Pra comer Que eu tô morrendo de fome E voltar pro hotel lá E ficar quieto lá Fé em Deus Aqui há dois dias aqui Mas faz parte, cara Como eu tava falando Sete meses pra atravessar o Brasil Todo o que é dois dias Não é nada, cara Ou melhor Já deu certo Galera, é isso aí Vamos que vamos Tem Ou melhor Tá acabando o chão Até onde a gente quer, né Tá acabando o chão E forte abraço aí Pra todo mundo aí Obrigado pelas orações Obrigado por vocês Estarem junto aí Me dando força Capacidade Ânimo Sem vocês Não estaria aqui Mais uma vez aí Avisando aí Então eu vou na Oxxo aqui Vou desligar aqui o vídeo Mas logo logo Tem mais vídeo aí Tamo junto Vamos que vamos Não tem mais chão Ou melhor Tamo próximo Valeu, galera 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 Atravessando o deserto Aqui Tamo aqui Próximo aqui De Samaliuca Tendo hoje A intenção Da Da imigração Aqui na estrada A gente está A gente a estrada Indo pelo deserto Aqui, ó Vamos montar aqui Pra vocês verem Olha só que lindo Cara, mas tá um frio Danado, brother Tá um frio Tá vindo mais gente aí Olha só que massa É isso aí, galera Falta pouco Depois de ficar Três dias Na Na última cidade Que eu esqueci o nome Depois eu passo Lá o nome Porque pra chegar aqui A gente teve que pegar Um busão Mais de duas horas De ônibus Pra chegar aqui, cara Como o cara do ônibus Conhece os locais Aqui Deixou a gente aqui Porque tem imigração ali Duas de imigração Logo lá na frente A gente está passando Por fora Pelo deserto E Passando por eles A gente entra na cidade E E lá a gente vê O que vai fazer Galera, é isso aí Economizando bateria Que eu vou poder gravar Valeu Vamos que vamos Tem chão Até o próximo vídeo Valeu Falta pouco Olha os irmãos aí E aí, John E aí Já tem mais dois Indo ali atrás Ali Olha Olha lá Eles estão vindo Aqui tem criança Então eles estão vindo devagar Mas estamos seguindo aqui Saímos Saímos da imigração Que fica lá na rodovia Saímos Deles Tem duas imigrações Agora vamos sair Mais perto da cidade Samalaioka ali Samalaioka A gente vê o que faz Ali pra frente Mudar aqui, galera E geralmente A gente vê o que vai fazer Valeu Mano Aqui é desertão puro Galera Tá vendo a gente assim Tá sol Mas tá maior frio Valeu Vamos que vamos Porque tem chão Galera É Aqui ó Ainda tem vegetação Tá vendo Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu não tenho Eu tenho Eu tenho Eu tô Tô passando aqui pelas, essas transmissões aí de eletricidade, e agora estamos voltando, saímos lá atrás, na estrada, entramos 3km pra dentro, passamos por trás desse morro todo, pegamos a estrada, agora estamos voltando aqui perto das transmissões. Estão voltando para a estrada. Solzão e o frio do caramba. Olha o vento que está, vento congelado, muito gelado. Vamos que vamos, John. Amigo venezuelano que fala português, morou 8 anos no Brasil. É, vamos que vamos, está chegando. Estamos saindo já, já estamos andando pelo deserto aqui. Já leva umas 2 horas já. Tem criança, tem mulher, então eles tem que esperar, passam por duas cercas. Tem que abrir a cerca pra eles passarem, as crianças também. Tem que ajudar, né. E agora já estamos aqui ó. Estamos indo aqui pra reta da, pra reta da rua. Vamos já sair de cara na cidade de Samalaiuca. Vamos cair pra dentro da cidade aqui e misturar, se misturar ali dentro ali. Que se der mole aqui, meu irmão, a imigração te bota lá pro final da fila. Então, tudo cuidado é pouco. É, eu tenho que estar aqui a tudo. E preparado, né mano. Porque se tiver que correr, mano, vai correr. Vamos correr, né. Fazer o que? Eu não quero ser pego. Galera, essa é uma experiência única, cara. Isso aqui é uma experiência única, mano. Deserto, cara. Deserto. Tá um frio do caramba. Não sei se dá pra vocês escutarem o vento que tá fazendo. Eu tô protegendo aqui com a mão. É... Matão vento. Matão vento. Caramba. Minha cara tá congelada. Meus dedos tá congelados. De tão gelado que tá. Mesmo andando aqui debaixo do solo. Galera, é isso aí. Vamos que vamos. Economizar bateria aqui. Vai filmar lá na cidade de Samalaica. Tá bom? Vamos que vamos, tem chão. Valeu. Oi, galera. Estamos em Samalaiuca. Já são 13 e meia da tarde. Aqui em Samalaiuca. É... Eu fiz os vídeos aí, vocês viram. Nós viemos pelo deserto. Galera, tô assim porque tá frio demais, ó. Tô numa pracinha aqui em Samalaiuca. Vamos daqui, ó. Tá ali, ó. Olha lá. Olha lá. Todo mundo encapuzado lá, ó. Olha lá. Todo mundo encapuzado. É... Vamos daqui de novo, galera. Tá todo mundo encapuzado. E a gente tá aguardando aqui. É... Tem um... Tem um... Diz que é um caminhão mesmo. É... Que sai daqui pra Juarez. Então a gente vai pegar... Este caminhão que passa quatro horas da tarde. Ele já vem de Juarez com uma galera e volta pra lá. Então é nessa volta que a gente vai voltar... Com esse caminhão pra Juarez. E de Juarez a gente vai descansar. Porque na divisa... A divisa fecha cinco horas da tarde. Pra você entrar lá nos portões. Então a gente vai chegar agora. Agora já é quatro... A gente vai pegar ônibus quatro horas. Ônibus não. O... O... Caminhão. Quatro horas da tarde. Chegar lá já tá. Então a gente vai arrumar um hotel. Vai descansar. E amanhã a gente parte pra divisa galera. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco galera. Tá acabando. Estamos chegando lá. Ó. Samaliuca. Olha aqui o nome ó. Galera pra vocês verem aqui ó. Ó lá. Aqui ó. Ó. Samaliuca. É... Galera estamos aqui ó. Só tem carrão aqui. Parece até... É quando eu vejo os filmes de... Dos Estados Unidos. Parece só os carrão dos Estados Unidos. Só picapzona. Traçadona. Quatro por cap. Picapzona. Só coisa linda aqui cara. Só coisa linda. Só. 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 Só chifrolezão. GMC. Fordzona. Dojona. Dojona. Só. 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 Só picape. Só coisa linda né cara. Só carro grande cara. Então a gente já tá aqui cara. Samaliuca. Ares já. De Estados Unidos aqui. Falta pouco. Agora vamos para o Ares. E o Ares descansar. Arrumar um hotel pra ficar. Pra gente não ficar dando mole no meio da rua né galera. Não dá pra ficar dando mole no meio da rua. Ainda mais. Pô. Agora os 45 do segundo tempo. Você dá mole no meio da rua? Não. Não pode. Não tem condições. Então. É. A gente vai dividir aqui todo mundo. Vamos dividir um hotelzinho aqui. Vai sair baratinho pra cada um. E ficar num hotel descansando escondido lá. Até amanhã. Hora de a gente sair. E já contratar. Um motorista que leve a gente. Lá no. No Portões. Já. 36. Pode ser no 36. Só tá entrando mulher. Por quê? Esses dias ficou bravo. Por causa. De uma briga que teve lá. Com o pessoal. Dos imigrantes. Com os guardas lá cara. É. Teve uma briga feia lá. E a imigração aí. Deu em cima de todo mundo aí cara. Então. Enfim. Aconteceu lá. O que que pode fazer né. Acaba sobrando pra todo mundo. Mas enfim. Já passou. Já. Já tem uns dias que já passou. Agora mulheres estão entrando. Se não me engano no Portão 36. E homens estão entrando no 37 e 38. Alguma. Um negócio assim. Né. Cada um que for vim aí cara. É. Para aí pra ver. Para aí pra ver. Como é que é. Eu tinha dito no outro vídeo. Que a gente tava em Juarez. Não. Tava difícil de arrumar condução. Difícil de. De confiar em alguém. Ninguém. É. Não arrumava a pessoa certa. Para levar a gente. E fomos acabar. Que no terceiro dia. A gente arrumamos. A meia noite. Arrumamos. Uma. Um ônibus. Um ônibus. Que passa todo dia de noite. A meia noite. Tava lá o ônibus lá. O cara comprou mil reais de cada um. A gente conseguiu atravessar aqui. É. Para essa cidade aqui. Que eu tô. Que acabei de falar o nome ali galera. É. Me ajuda aí. Faz favor. Então é isso aí galera. Ó. Deixando aqui o meu. É. Esse vídeo aqui. Agradecendo mais uma vez aí. A todos vocês aí. Tamo perto. Vamos que vamos. Logo, logo. Vamos. Tá gravando de lá dos Estados Unidos. Fé em Deus. Fé em Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Galera. Tá saindo aqui do hotel. Estamos em Juarez. Estamos aqui a procura agora de uma condução. Para que nos leve até a divisa. Estamos na cidade de Juarez. Aqui pertinho da fronteira com os Estados Unidos. Todo cuidado é pouco agora. Vamos que vamos que tem chão. Valeu. Temos aqui em Juarez. Olha que linda essa locomotiva. Essa. Esse trem antigão aí. Olha. Uau. 27 toneladas. Sei lá. Se é isso aí mesmo. Não vou nem ficar a falar que é isso. Tava 27 ali. Tô aí. em Juarez. Não sei se é 27 toneladas. Que lindo, né galera. Bem. Estamos aqui ainda em Juarez. Tentando pegar a nossa passagem para a América. Tentando negociar aqui. com todo cuidado, é claro. Quem nos leve até a porta. Vamos conseguir fé em Deus. Nós estamos próximos. Deus é fiel. O sol tá que tá. Mas tá um frio do caramba. Sol à vista. Mas o frio não para. Graças amigo. Valeu galera. Vamos que vamos que tem chão. Vamos. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?